Dando continuidade aqui na nossa aula, vamos entrar aqui na parte da navegação. Se você observar aqui dentro do SketchUp, você vai se deparar com uma navegação onde você vai encontrar três eixos. Esse eixo aqui azul, esse eixo aqui verde e esse eixo vermelho. Porque é um programa tridimensional, então ele te entrega três eixos, onde o azul é o eixo vertical e dois horizontais. E você tem esse ser humaninho aqui, eu gosto de deixar ele ativo para a gente mostrar a escala humana dentro do projeto. Agora a gente vai aprender a navegar dentro do SketchUp. E como é que a gente faz essa navegação dentro do eixo de três dimensões? Uma coisa que eu acho bem legal já para vocês ativarem, se eu apertar aqui a letra M do meu teclado, você vai notar que ele vai trazer retículas tridimensionais para o ambiente. Eu acredito que facilita para quem está começando. E para você ativar essas retículas, eu apertei barra de espaço e gerei agora essa questão da seleção. Mas eu vou explicar para vocês essa questão das barras de ferramentas, o que significa cada uma delas na próxima aula. Agora a gente vai focar mais na navegação em si do SketchUp. Para você ativar essas retículas, eu recomendo você vir aqui em janela, preferências e em seguida aqui em desenho. Você vai se deparar com essa opção aqui em diversos, tá? Exibir retículas. Ative essa opção, eu acredito que vai ser mais interessante para você aqui no começo do SketchUp, você mexer nas configurações com essa retícula ativada em algumas posições. A princípio elas não vão aparecer aqui, porque elas só aparecem se você apertar a letra M de mover, ou L de lápis e algumas outras configurações que a gente vai ver na próxima aula. Vou apertar a barra de espaço para retornar para a configuração central, que é essa aqui da seleção. Eu até digo aqui para vocês, ó, atalho da barra de espaço. Deu até um simbolozinho aqui de atenção, porque é uma das atalhos mais principais que você vai utilizar. Porque volta para a ferramenta de seleção. Então, essa ferramenta de seleção é a ferramenta principal, é como se fosse sua mãozinha aqui dentro do SketchUp se movimentando. Ela basicamente é uma das principais funções aqui. Então, sempre que eu caí em alguma função aqui, ai meu Deus, eu não sei, apertei aqui um negócio, eu não sei como é que eu volto, eu quero selecionar ele, eu não consigo. Como é que eu faço? Sempre volte, aperte barra de espaço, que aí você entra aqui na opção de seleção e de movimentação aqui do seu... De selecionar basicamente o seu SketchUp. Sempre que clicar em alguma função aqui no SketchUp, volte para a barra de ferramentas através da seleção aqui. Entrando agora aqui na parte da dimensão, eu nunca uso a barra de ferramentas para poder me movimentar aqui dentro do SketchUp. É um fato. O que é que eu quero dizer com isso? Basicamente, aqui essa barra de ferramentas, existe essa barra de ferramentas de câmera, aonde você vai encontrar as opções de se movimentar aqui dentro do SketchUp. Uma delas é esse primeiro aqui, orbitar. Quando você aperta no orbitar, cliquei aqui nele, e agora com o meu botão esquerdo do mouse, vou clicar, segurar e rotacionar. Eu rotaciono o meu ambiente em 3D para cima, para baixo, para um lado, para o outro, com esse orbite. Certo? Então, essa é a função que a gente ativa aqui dentro do SketchUp, através da barra de ferramentas. O outro é esse pan, que é aqui do lado, panorâmica, a mãozinha. Quando eu clico na mãozinha, eu vou para um lado, vou para o outro, vou para cima, vou para baixo. É diferente do orbite, onde ele mantém um eixo central, e é como se você se movesse através desse eixo central, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. O pan, não. O pan não deixa um eixo central, ele move esse eixo central. E existe o terceiro aqui, principal, que é o zoom, que é você dar para cima ou para baixo, e aí você tem um zoom. Eu, basicamente, utilizo todas essas três funções que eu mostrei para vocês, do zoom, do orbite e do pan no mouse. Eu não utilizo elas aqui nessa barra de ferramentas. Existe também a opção de você utilizar o atalho, por exemplo. Esse daqui, o orbite, é a letra O. Então, se eu apertar aqui a letra O, ele vai trazer aqui o orbite. Se, por acaso, você apertar a letra O, qualquer outra função, e ele não entrar na função, você apertar o atalho, pô, eu estou apertando aquela letra O, e o orbite não está entrando, aperte a barra de espaço primeiro, e depois a função que você deseja. Ou então, eu quero dar um zoom, aí você aperta a letra Z, Z de zoom, aí você dá aqui o zoom. Ou você quer utilizar o pan, o atalho do pan é H. Então, você pode tanto clicar aqui, para poder fazer a sua movimentação aqui dentro do SketchUp, quanto pegar o atalho, que é você apertar a letra O, você apertar a letra H, ou você apertar a letra Z. Ou a função que eu acho mais prática, mais fácil, muito melhor de você se movimentar aqui dentro do SketchUp, que é utilizando o mouse mais o teclado. Então, deixa eu abrir aqui um arquivo para vocês verem. Abrir aqui uma cena, tá? De interiores, para poder você ter como é que a gente se movimenta dentro de uma cena aqui, e utilizando essas funções aqui do SketchUp. Então, eu venho aqui no orbite, eu posso orbitar aqui, ele mantém o aixo central e eu me movimento, tem o pan, que eu movimento para um lado e para o outro, ou o zoom, e você vai para frente e para trás, certo? E como é que você faz isso com o mouse, tá? Eu vou apertar a barra de espaço, com o mouse você clica nesse botãozinho do centro, para poder mexer no orbite. Essa é a função mais importante, essa bolotinha aqui do mouse, deixa eu dar aqui um zoom para vocês verem, essa bolotinha aqui do mouse, ela é a principal função para você se movimentar aqui dentro do SketchUp. Então, eu pego aqui a bolotinha do mouse, e eu rodo ela para cima, e eu consigo dar o zoom para cima. Rodo ela para baixo, eu consigo dar o zoom para baixo. E aí, onde eu apontar, por exemplo, eu quero apontar para, eu quero dar o zoom aqui nesse móvel, aqui nesse objeto, eu boto o mouse aqui, ele vem para cá. Aí eu quero dar o zoom nesse móvel de cá, eu boto o mouse aqui, e ele dá o zoom aonde eu selecionar aqui o mouse, tá? Muito mais prático do que você apertar a letra Z, clicar com o botão esquerdo, segurar o botão esquerdo do seu mouse, jogar para cima ou para baixo, vou apertar a barra de espaço, mais fácil é você simplesmente rotacionar a bolotinha do seu mouse aqui no scroll, que vai dar bom. Outra coisa que você faz aqui no mouse, que é muito mais prático, é o Orbit. Ao invés de você apertar a letra O, para poder orbitar aqui no seu SketchUp, o que é que você faz? Vou apertar a barra de espaço, e aí você vai apertar o botãozinho aqui do scroll e segurar. Você vai clicar na bolotinha do mouse e o scroll, ó, quando eu clico eu ativo, quando eu solto ele desativa. Então você tem que clicar, segurar, e aí você rotaciona. Quando você solta, automaticamente ele vai soltar aqui a função também do scroll. Então se eu estou assim, ó, eu consigo mexer toda vez que eu simplesmente... Aí, ó, só com o zoom, o zoom e o scroll eu saio me movimentando aqui. Você aperta aqui, ó, scroll, zoom, scroll, zoom. Agora faltou um que é fundamental, né? Que é o Pan. Como é que eu faço o Pan? A movimentação do Pan, de panorâmica. Você clica na bolotinha, que nem o scroll, clicou na bolotinha e agora você pressiona Shift. Olha que beleza. Então você se movimenta, ó, cliquei na bolotinha, ele ativou o Orbit. Agora se eu apertar Shift, não é mais Orbit. Ele vira Pan, onde ele segura a cena e é como se você estivesse arrastando para cima e para baixo. Diferente do Orbit que ele rotaciona através de um eixo. Então aqui, ó, eu já tenho o hábito, ó, você já vai mexendo. Isso aqui sou eu rotacionando o Orbit e alternando com o Pan. Simplesmente segurando a bolotinha no meio do mouse e rotacionando aqui com o... Apertando o teclado, a tecla Shift e conseguindo me movimentar assim. Dou o zoom, rotaciono, pego o Pan, jogo para cima, jogo para baixo, rotaciono. Olha só como é muito mais fácil você se movimentar num ambiente assim do que cada momento. Vou pegar aqui, agora vou pegar cá, agora vou pegar o zoom, agora vou pegar aqui. Olha o tempo que você fica passando, entendeu? Então, barra de espaço, mexe todo num ambiente apenas utilizando o seu mouse que você vai... Isso aqui eu já tenho bastante prática e tal, então eu estou me movimentando com muita facilidade. Mas é muito importante você se movimentar aqui dentro do SketchUp para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Você saber se movimentar aqui sem problemas para que você tenha essa base de movimentação dentro do programa que isso vai influenciar em questões de realismo na apresentação do seu projeto, acredite. A pessoa que se movimenta bem aqui dentro do SketchUp, ela consegue ter um desempenho maior porque ela consegue posicionar a câmera de forma mais interessante, tá? Então, eu não quero que essa borda apareça. Ela vai saber fazer de uma forma que a borda não apareça e ela vai saber fazer de uma forma que posicione a câmera exatamente como ela quer porque ela domina esses três pontos aqui do teclado, do mouse. Que é rolar a bolotinha para dar o zoom, clicar para poder fazer o orbit e ir com o shift e clicando você ter um pan. Sua vida vai ficar muito mais rápida. Agora eu tenho duas dicas aqui de visualizações muito importantes para você, que é a seguinte. Se você está aqui na sua modelagem, você veio parar aqui, não sei aonde, no meio do nada, assim, no SketchUp. Você diz, ai meu Deus, estou rodando aqui, não estou encontrando meu 3D de forma nenhuma. Não sei como é que eu vou parar aqui, como é que eu faço para voltar. A forma tradicional, né, utilizando aqui a barra de ferramentas, é você clicando nessa ferramenta aqui, modo centralizado. Mas eu vou te dar a dica esperta, que é o que eu recomendo. Você simplesmente aperta shift Z. Deu ruim, não estou encontrando mais nada aqui no meu SketchUp. Aperte shift Z, que automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai centralizar a sua modelagem na sua tela. E aí você vai encontrar aqui o seu projeto com muito mais facilidade. Isso serve para qualquer modelo que você fizer, tá? Se ficar longe, se você perder aqui, ó, de vista, shift Z. E ele vai centralizar o seu projeto. Outra coisa interessante é, estou dentro do ambiente aqui, e aí, que legal, pô, ave maria, entrei aqui num negócio, af, me enfiei aqui nas paredes, não consigo sair, socorro. Como é que você pode resolver isso? E o shift Z, quando você aperta, você automaticamente sai. Mas existe uma outra coisa chamada, essa aqui anterior, que vem da barra de ferramentas da câmera, que eu acho excelente. É como se o SketchUp, ele gravasse suas últimas posições de câmera. Então, quando eu aperto aqui para o lado, ó, ele vai me dar as minhas últimas posições de câmera. Quando você está aqui, às vezes, modelando, ó, ah, estou aqui, deixa eu voltar aqui para lá, dentro. Quando você está aqui no ambiente, ah, você está aqui botando a cadeirinha, você está cá, fazendo as coisas, aí, puff, você entrou na parede, você disse, ai, meu Deus, estou conseguindo sair. O que você faz? Você volta, e aí ele volta, entendeu? Ele vai voltar para as suas últimas posições. Uma deu ruim, mas pode ser que uma delas esteja de volta em uma posição que esteja tranquila para você. Às vezes, eu caí aqui embaixo, ai, socorro, como é que eu saio? Você pode dar uma movimentadinha, ai, eu lembrei que dá para voltar. Aí você volta uma, duas ou três. E agora, se você ficar muito tempo aqui mexendo, ai, socorro, não consigo mexer. Aí, o que o SketchUp vai fazer? Ele vai salvar as suas últimas movimentações, e se todas as suas últimas movimentações foram ruins, aí não tem salvação. A não ser o Shift Z, que aí você volta, sai assim do ambiente, centraliza, e aí você entra novamente para se movimentar no ambiente. Claro que eu vou ensinar para vocês técnicas do tipo assim, vou tirar esse teto, tá? Porque ninguém merece ficar mexendo dentro do ambiente e adicionando bloquinho. É muito mais interessante você trabalhar com essa vista de cima do ambiente para poder você conseguir modelar melhor. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. O que você precisa aprender nessa aula é como você navegar bem aqui e colocar na sua cabeça. Essas aqui são as partes mais importantes dessa aula. Vou até dar um negrito aqui nela. Porque são esses atalhos que vão fazer você se movimentar bem. E, para finalizar aqui, eu vou mostrar para você essa opção aqui das vistas também. Aqui dentro do SketchUp tem essa opção de vistas, ó. Então, quando você aperta aqui, são exibições. Elas são exibições de padrões do SketchUp. Quando eu clico aqui, ele me dá uma vista panorâmica. Quando eu clico aqui, ele me dá uma vista de planta baixa. Já é pré-definido, já é rápido, entendeu? Eu clico aqui e ele me dá uma fachada, as fachadas, né, do ambiente. E, por exemplo, eu quero trabalhar de vista de cima. Às vezes você está aqui assim, ai meu Deus, eu quero olhar de cima o ambiente. Você pode simplesmente apertar aqui e aí você consegue ter a sua visualização muito mais rápida. Ó, eu apertei a bolotinha do mouse para poder ativar o scroll. Apertei o shift e, ó, movimento aqui minha câmera com pan. Porque se eu movimentar com o orbit, eu saio da planta baixa e já entro na parte de perspectiva. Outra coisa interessante que eu acho legal você saber é você vir aqui em câmera, você vai se deparar com algumas opções chamadas projeção paralela perspectiva. Aqui no SketchUp, você sempre trabalha com perspectiva. Porque se eu vim aqui e boto câmera projeção paralela, ó, projeção paralela, você não consegue entrar direito no ambiente. Olha como as coisas ficam meio esquisitas, tá vendo? Parece que você fica sempre meio fora. É ruim. Projeção paralela não é legal para você modelar no seu SketchUp. Mas, em contrapartida, se você ativa aqui a câmera de projeção paralela e utiliza essas opções de exibição, ó, se eu jogar aqui em cima, eu tenho literalmente uma planta baixa. É legal também, né? Se você tem aqui a vista, literalmente a vista dela, de forma paralela, como se fosse um corte, uma vista mesmo, como se você estivesse trabalhando no CAD, pra quem trabalha em CAD, e aqui a isométrica. Porém, quando se trata da modelagem em si, sempre, inclusive, essa até é uma dica, se um dia você estiver assim, com uma cena estranha, vem aqui na câmera e veja se ela está nessa projeção paralela ou se ela está na perspectiva. Porque na perspectiva, olha só, você entra no ambiente com muito mais facilidade e você tem esse ambiente perspectivado, diferente, nem sei se essa palavra existe, mas que não é legal quando você está com projeção paralela. Bem, pronto. Vimos agora a questão da navegação, certo? Aprendemos aqui essas três opções. Vimos a questão das vistas e a importância de você se aplicar na barra de espaço pra poder voltar na nossa opção principal. Vou retornar aqui minhas barras de ferramentas, pra onde elas estavam, e note que, aqui, de forma geral, o que a gente aprendeu nessas aulas, a diferença da modelagem 3D, do render e do V-Ray, iniciando o SketchUp, tá? Que abre ali a primeira janela, principalmente você escolher o modelo de metros ou milímetros, desabilitar a opção pra não aparecer a janela iniciar, personalizando a unidade medida, que, independente se você trabalhar com metros, milímetros e centímetros, você consegue personalizar. Personalizar o salvamento automático, que a gente entendeu como é que faz. E você teve já a introdução sobre as barras de ferramentas, quais são as barras de ferramentas que eu mais uso dentro do SketchUp. Existe a barra maior e existem as sub-barras, eu gosto de trabalhar com as sub-barras, porém, acima de tudo, eu gosto de trabalhar com atalhos, que são mais rápidos, e você vai aprender a medida do caminho. Uma coisa importante também, olha, eu vou liberar pra vocês essa imagem daqui, porque, olha só, lembra do órbite? Olha aqui ele. Esse aqui eu não sei o que a gente vai aprender na próxima aula. Puxo, pulo, lápis, mover, balde. E você vê que é bem intuitivo, tipo assim, órbite é O, puxa e puxar e puxar, alguma coisa pra poder gerar a terceira dimensão é P, treina é T, retângulo é R, escala é S, círculo é C, Z é zoom, arco é A. Então é muito intuitivo. Tem alguns que não são tanto, tipo assim, rotacionar é Q, borracha é, mas a grande maioria é bem intuitivo. Dá pra poder você pegar essa pesquinha aqui e olhar seus atalhos, porque mesmo que seja mais demorado no início, vale muito mais a pena você trabalhar com atalhos. Nem se compara a velocidade de modelagem com a pessoa que trabalha com atalhos e outras que não trabalham. Tem a questão da bandeja, da base de ferramentas de bandeja, que a gente aprendeu, a navegação, você utilizar a navegação exclusivamente pelo mouse, que é o que eu recomendo, duas dicas sobre tudo sumir na sua tela, apertar o Shift Z, ou então aquela opção de voltar pra cena anterior, que eu mostrei pra vocês, que é possível nesse ícone daqui, da câmera, tá? Voltar aqui na opção anterior. E as vistas sobre a questão da perspectiva de projeção paralela, e também as vistas que você consegue fazer já pré-definida, e o atalho da barra de espaço. Essa foi a nossa primeira aula, onde você teve essa visão geral, esse primeiro contato com o SketchUp. Vamos seguir agora pra próxima aula, onde você ainda vai aprender agora como fazer linhas, retângulos, suas primeiras formas, tá bom? Vamos lá, um grande beijo, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.